Música Quando você joga no Corinthians, você tem que acreditar até o último segundo. É isso que a gente fez, a gente impôs o nosso ritmo, o jogo inteiro. Aqui é Corinthians, não tenho o que falar, aqui é Corinthians. Música Entrega do Marcinho Matheus Cassini Três dedos na bola, lançamento é perfeito, Gabriel Vasconcelos! Gool! Vai, vai, Fihão! Lançamento de três dedos, lançamento de gente grande do Matheus Cassini. Que bola do Matheus Cassini. Não é à toa que eu considero o Cassini o craquinho do time do Corinthians. Ele é driblador, ele joga aberto pelos lados, ele é articulador. É um passe de gênio, de gênio. Tem só o Rafael pela frente, tentou a finta, insistiu. Passou o Matheus Cassini, pintou o terceiro! Gool! Do Corinthians! É de Matheus Cassini outra vez, Matheus Cassini agora aos 30 minutos. Cobrança curta do Vargas, olha o Matheus Cassini no travessão! Olha aí que belo chute do Matheus Cassini carimbando o travessão. Pegou a bola para bater o Matheus Cassini. Vai caminhando, vai para a bola! Gool! É do Corinthians, Matheus Cassini para virar o jogo, para fazer 3 a 2. A competição foi em primeira do grupo 9 com 50 gols de saldo invicto. Lá vem o Matheus com velocidade, já saiu da marcação, pode deixar na cara do gol! Gool! Jogada toda do Matheus e o passe no meio com o Gustavo. A grande área, a ligação lá na ponta para o Matheus Cassini. Amorteceu bonito, hein, Jaiá? Botando a bola de um lado, pegando do outro. Olha aí, olha que bonito o lance, hein? A grande área, a ligação lá na ponta para o Matheus Cassini. A grande área, a ligação lá na ponta para o Matheus Cassini. Cassini, linda passagem pelo Breno. A grande área, a ligação lá na ponta para o Matheus Cassini. É, esse é um para o Matheus Cassini. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.